Olha pessoal, essa aqui é a primeira parte do meu documentário em cima desse CD5500 Eu estou fazendo aqui com os testes, com esse equipamento aqui, o flutter Eu estou com a fita aqui de 3.15, eu vou deixar bem claro para vocês que eu não entendo de tudo Estou fazendo um estudo em cima desse aparelho Aproveitando uma oportunidade aqui para a gente fazer um estudo sobre essas precisões de manutenção em K7 Deck É uma manutenção mais precisa, não é só trocar correia Então estou fazendo um estudo em relação a isso aqui Esse aparelho já esteve aqui, foi trocado cabeça, foi trocado correia, foi trocado a borrachinha do FF Hill ali embaixo Uma borracha tracionadora E aqui a gente tem um problema, já que eu já detectei por aqui Que a gente tem um problema no drift Eu estou assim, ajusta a velocidade de acordo com a frequência, 3.15 É um osciloscópio também E chega no dia seguinte, ele está assim Ou está mais para cá, ou está mais para... ou a porcentagem está maior ou está menor Aqui eu tenho uma... eu estou na escala de 0.3 Eu estou no padrão GIS Entendeu? Quem quiser dar opinião aí fica à vontade Eu também não entendo de tudo Então eu estou tentando fazer uma melhor É... por esse aparelho aqui, tá? Um aparelho muito bonito Vamos sair de 500 da gradiente Vai JVC, né? Então eu... Eu tenho que fazer outras coisas aqui também O que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer um ajuste Nesses caras aqui que estão com perda de força Deve ser algum feltro ruim Ou a mola está com a pressão baixa E esse aqui é a flutuação na mecânica E o motor está esquisito O motor está esquisito Eu ajusto, quando vê Ele... Fica assim Não fica travadinho no zero 100% no zero não Então como que faz o ajuste de rotação? Você tem que ter uma fita padrão De 3.5 Você pode adquirir No link que eu deixei nos vídeos sobre essa fita Que chegou Do seu Victor Rambo Então pelo menos o nível vai estar certo Menos 10% Menos 10 dB Quer dizer Eu estou fazendo esse tipo de ajuste aqui Eu vou ver Mas não adianta Eu vou ter que desmontar Eu vou ver se eu arrumo um motor Mais moderno Para esse cara aqui E fazer o ajuste E ver como é que fica Certo? E desmontar essa box toda E verificar isso aqui O cliente reclama que está com perda de força Um abraço a todos Essa é a primeira parte desse documentário Deixa o seu comentário no vídeo Quem entende de K7DX Fica à vontade para comentar Tá? Um abraço a todos